Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de política, né? Ontem, eu vou até colocar o videozinho aqui, rapidinho, vou até colocar o vídeo aqui Torcedores do Vasco, de organizadas, se eu não me engano, acho que da ira e da força Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que foram dessas duas torcidas que estiveram em São Januário Então eu vou deixar o vídeo rapidinho da galera em São Januário e eu já volto pra comentar um pouquinho sobre isso E rapaz, a chapa tá servendo aqui, ó Júlio Branco sendo cobrado pela torcida Aí, ó A chapa tá grande, vai esquentar, hein? Então, como vocês viram ali nessas imagens, né? Torcedores na porta de São Januário Inicialmente, parece que eles foram lá cobrar o Júlio Branco Que não é o presidente do clube, mas obviamente está envolvido ali na política Mas, segundo informações, também tiveram algum tipo de contato com o presidente do Vasco, Jorge Salgado Ou com alguém da diretoria, não sei exatamente quem E logo após, né? Essa visita, mais uma visita Semana passada teve uma visita de organizada lá no Vasco, né? Pra falar com o Jorge Salgado, ele atendeu os torcedores Como a gente lembra, no dia do aniversário do Vasco No último sábado, teve protesto imenso Muitos torcedores do Vasco na porta de São Januário Protestando pacificamente, diga-se de passagem Sem vandalismo, sem quebra-quebra, sem nada E ontem, tivemos mais uma vez Torcedores marcando presença, cobrando a diretoria Então, aqui ó, já bato palmas Então, parabéns, sensacional Tem que fazer isso mesmo, muito legal Eu faço da forma que eu posso aqui Através dos vídeos, como eu falei Viajo muito a trabalho quando eu estou no Rio Vou a São Januário constantemente cobrar também E após isso aí, o Jorge Salgado Correu pro Twitter, né? Que é a rede social dos filhinhos dele, né? A turminha do Salgado adora o Twitter Por isso que eu falo que é importante, às vezes, a galera seguir a gente por lá também Pra dar uma moral pra nós Porque eu sou escrachado Eu sou um tipo de chacota por lá Porque a turminha do Salgado me odeia, né? Então, eles ficam aí querendo me destruir por lá E o Salgado foi pra lá, pra poder a galera babar um pouquinho o ovo dele E ele fez a seguinte postagem Eu vou ler pra vocês aqui Então, eu estou olhando pra tela do computador E vou ler o que o Jorge Salgado escreveu Ele botou o seguinte Desde que assumi a presidência do Vasco Deixei o Vasco de portas abertas Para receber os vascaínos Dispostos a colaborar Incluindo os demais candidatos Como o Júlio Brant e o Levin Ponto Nesse período, recebi mais de uma vez o Júlio Brant em São Januário E nunca fui procurado pelo Levin Ou seja, o Salgado já puxa um saco do Brant Puxou um saco do Brant nessa postagem E tentou dar uma sapatada no Levin É brincadeira, né, cara? É brincadeira O que ele está tentando fazer com essa postagem Ele está tentando pegar tudo o que ele está fazendo de errado Todas as cagadas que ele está fazendo E tacar na cu no colo do Levin É basicamente isso Eu não estou acreditando nisso, cara Ele está tentando Meio que falar assim Ô Levin, você é o culpado Que você não trouxe aqui o fundo financeiro Que você não trouxe um patrocinador pro Vasco Sendo que o Salgado Que é o presidente do Vasco É um absurdo, cara É uma coisa de maluco E ele continua com a postagem dele Depois ele bota Apesar de nada concreto ter sido efetivado Ou seja, não conseguiu patrocínio Não conseguiu porra nenhuma, né? Ele botou Sigo aberto Para tratar de qualquer assunto Que seja de interesse do clube Ou seja, tentando falar pro Levin Traz o dinheiro Traz o dinheiro Todos conhecem minha personalidade Eu sinceramente não conheço Porque você só fala besteira nas entrevistas Salgado, então desculpa Se essa é a sua personalidade de maluco Que você tem nas entrevistas coletivas Então pra mim não serve pra ser presidente do Vasco E depois ele continua Trata os assuntos com seriedade Sem distrações desnecessárias É brincadeira, cara E ainda bota no final Pra terminar ali o tweet dele Ele bota Vivemos uma situação desafiadora E seguiremos trabalhando incansavelmente Pra recolocar o Vasco No seu lugar de direito Saudações, vascaínas Desculpa, Salgado Desculpa Quem gosta do Salgado Mas é uma brincadeira De mau gosto É uma sacanagem É uma falta de respeito Com o torcedor do Vasco Falar que eles estão trabalhando Tá trabalhando aonde, Salgado? Tá de brincadeira, cara Porra Trabalhando pra quê? Pra afundar mais o Vasco Só se for, né, cara? Não é possível Mas enfim Ele basicamente fez isso aí Pra tentar, como eu falei no começo Pra tacar responsabilidade No qual dos outros Sendo que ele é o presidente do clube Então é inadmissível Até agora Até esse momento O Levem Não se pronunciou O Júlio Branche Eu acho que se pronunciou Deixa eu até dar uma olhada aqui Mas eu tenho quase certeza Que o Júlio Branche Se pronunciou sim O Júlio botou sim O Júlio se pronunciou E falou o seguinte Tive hoje Tive hoje um encontro Com as torcidas organizadas Propus que organizem Uma reunião Minha com o Jorge Salgado E de mais lideranças políticas Para buscar soluções Emergenciais Para a crise do Vasco Então o Júlio basicamente falando Que ele gostaria De uma reunião Com o Jorge Salgado E talvez com o Levem também Acredito que talvez seja isso Mas enfim O Levem até o momento Não se pronunciou Não tem uma postagem Do Levem aqui Nas redes sociais Talvez ele se pronuncie No decorrer do dia Se tiver a gente